Essa receita tá sensacional. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que eu vou te ensinar o passo a passo. Nosso abacaxi tá aqui já no fogo. Eu vou trazer ele pra cá, tá no papel alumínio. A gente cortou ele por comprido. E aí o abacaxi, em vez da gente comer, vai ter um alecrimzinho. Olha o perfume do alecrim. Então a gente tira esse alecrimzinho que a gente não quer. Tá cheiroso. E aqui a gente vai colocar esse abacaxi dentro da coqueteleira usando uma colher. Vou usar a colher de bar, mas em casa a gente pode usar. Ele solta. Esculpindo? É. Caramba. Então a gente vai tirar o abacaxi aqui, ó. Olha esse caldo. Até o caldinho, o miolo também ficar bem macio. Como é que a gente nunca tinha pensado nisso antes, Léo? É, na verdade, é uma brincadeira com fogo. O alecrim combina muito bem com fogo, né? Você sabe muito bem disso, que você vira e mexe e defuma o abacaxi direto na brasa. Então a gente deu uma temperada aqui, tem um cheirinho de alecrim maravilhoso. Você pega aqui, ó, essa massa. Então já tá macerado. Não precisa macerar, você não precisa... Caramelizado, tá tudo junto. Perfumado com alecrim. E o bom do abacaxi também é que você não precisa praticamente usar açúcar, né? Tem as pessoas que não gostam muito de açúcar. Vai deixar o açúcar pra própria pectina do abacaxi. Ainda mais assado, né? E assado. Ele fica ainda mais doce. Fica mais doce, exato. Você ainda pode pegar essa casca e espremer. É o que eu vou fazer, mas é óbvio que vai acontecer isso. Imaginei, imaginei. Aí a gente faz assim. Fiquei nervoso. Olha isso. Como a gente vai fazer uma pra você e uma pra mim, a gente vai usar o abacaxi todo. Que sacada. Acho que você levou a caipirinha hoje pra outro departamento. Exato. E como você também usou muita cachaça em todas as suas receitas, nada mais justo do que a gente seguir. Ela sabe que você usou uma envelhecida, né? Aham. Só na vinagrete. Exato. Uma flambeia pra tirar o óculos e flambeu. Exatamente. E aí a gente vai usar uma cachaça agora, uma cachaça branca, a famosa cachaçinha prata. Então agora a gente vai dar uma maceradinha só nesse último pedaço. Aquecido. Ele solta ainda mais caldo. Fica mais fácil de macerar. Aí a gente vai usar a nossa cachaça. 50 ml pra você. 50 ml pra mim. Gelinho. Adorei isso. E aí agora a gente vai fazer o bom e velho shaker. O coqueteleiro é bom porque ela vai ficar bem mais gelada, né? Ele fica... E aí agora vai o... O creme de la creme. Aí. Meu Deus. O que a gente vai fazer agora é dar um cheirinho de alecrim. Só as folhinhas. Segurando a ponta. Quando a gente chegar perto da boca e o nariz. Exato. Que aí quando ele vier na nossa boca você vai sentir mais o... O aroma. O aroma. A sua. Lelo. Que espetáculo. A minha. Saúde. Saúde. Olha. Caipirinha de abacaxi desse jeito. Foi demais. Parabéns. Super criatividade. O aroma tem inacreditável. Se você gostou, deixe aqui seus comentários. Dá uma olhada no resto do site que tem muita comida gostosa por aqui. E aí. E aí. E aí.